Essa se chama Proprietários do Terceiro Mundo Promessas Eternas do Terceiro Mundo Imagundidade do Terceiro Mundo É a média e fé que nunca soltar É do sonho sediando os amados O Capitário do Terceiro Mundo Tá cantando demais Na PGM Mecanidade, sacanha e assassino Só melas protegendo o Mundo Quando o Tô Chico já sei Comprar tudo é o que dizer Minério, violência, seculação E janteria e zama Piante os altos imortários E o Piante o tomo será Coisa, roda, progreda, dogreda São culpados do Terceiro Mundo Já tem demais Pra me perdoar Pai do ódio e a fome O secreto do Terceiro Mundo Justiça do sol, pode eu ser A vida em qualquer show de artigo De verdade Cor, cor, de coração Fim do amor, fim de tração O desejo incontido, na cabeça do terceiro mundo Tudo resolviu se puder Precender, jamais Viver, cantar Não será em vão Muito obrigado Eu queria só Isso é pra É um desejo pessoal meu Eu queria que vocês repetissem uma coisa Ei, Dead Fish Vai tomar no cu É, Dead Fish Vai tomar no cu Pode crer, obrigado Valeu E aí Obrigado.